E eu gostaria de, com breves palavras, acentuar três verdades, uma rica mensagem sobre o nascimento de Jesus. O Natal de Jesus Cristo, que ocorreu há dois mil anos, ainda hoje, tem a mesma reação que teve lá no princípio. Quando Jesus nasceu, conforme Mateus capítulo 2, nós tivemos três atitudes distintas com respeito a este grande acontecimento. Planejado na eternidade, acompanhado pela história e acontecido na plenitude dos tempos. A primeira atitude foi a atitude de hostilidade do rei Herodes, que ao receber os magos que vieram do Oriente, sabendo que havia de nascer o rei dos judeus, ele entrou em pânico. Ele, tomado de curiosidade, investiga exatamente onde o Messias, o rei dos judeus, havia de nascer. E ele, com astúcia, envia os magos para verificarem com exatidão exatamente o local, com a intenção de, sabendo exatamente o local, eliminar o recém-nascido, porque ele tinha medo que alguém tomasse o seu lugar como rei dos judeus. Sendo ele enganado pelos magos, tomado de fúria, manda matar as crianças de Belém e arredores de dois anos para baixo. Muitas pessoas ainda hoje, olham para Jesus com esse sentimento de hostilidade. Rejeitam Jesus, odeiam Jesus, desprezam Jesus. Mundo afora ainda Jesus hoje é alguém hostilizado, rejeitado, odiado, perseguido. Porém, aqueles que assim fazem, sendo mortais, um dia tem o seu fim. E diz a Bíblia que Herodes morreu. E morrerão todos aqueles que resistiram a Jesus, rejeitaram a Jesus, perseguiram a Jesus. Eu espero que nesta manhã e todos aqueles que nos acompanham, ninguém tenha essa postura de Herodes. De resistência, de ódio, de perseguição. Mas há aqui no texto um outro grupo, que são os principais sacerdotes escribas. Herodes consultou a eles, para saber com exatidão, onde Jesus deveria nascer, o rei dos judeus. E os principais sacerdotes escribas, doutores da lei, peritos do conhecimento das escrituras, dizem com exatidão, ele nascerá em Belém da Judéia. Isto porque o profeta Miquelias havia dito, e tu Belém de Efrata, não será de modo algum inferior às demais cidades da Judéia. Porque essa cidade seria o berço do Messias, onde nasceria o filho de Davi. Na cidade, a casa do pão, nasceria o pão da vida. É tão curioso, que aqueles que mais conheciam, fossem tomados de indiferença em relação a Jesus. Oh, que risco tão grande, se conhecer a verdade, se conhecer a Bíblia, de saber dessa história. E assim mesmo, ser tomados de indiferença. Eles não foram a Belém adorar a Jesus? Eles não se curvaram diante de Jesus? Ao longo do ministério de Jesus, eles resistiram a Jesus. Apenas religiosos, detentores do saber teológico, mas completamente indiferentes, gelados, frios, em relação ao Filho de Deus. A minha oração é que nesta manhã, nenhuma pessoa aqui, nem daqueles que nos assistem, tomem essa postura, de inobstante conhecer a verdade, rejeitar o Filho de Deus. Mas esse texto, tem uma terceira tela, tem um terceiro grupo, tem uma terceira reação, são os magos, são os magos, eles são gentios. Eles moram tão longe, na Pérsia, e diz a Bíblia que eles viram a sua estrela. Notem, eles não viram uma estrela. Números 24, 17, diz que eles viram a estrela de Jacó. Era uma profecia, era um sinal. E mesmo com esta limitação de revelação, apenas uma estrela, a sua estrela, eles saíram lá do oriente, percorreram talvez mais de mil quilômetros, por desertos, por vales, por montanhas, por lugares cheios de perigos. E vieram aonde? Vieram até Belém. Notem, a estrela não os guiou do oriente a Jerusalém. Eles viram a sua estrela, lá no oriente. Sabendo que a profecia bíblica mostrava que o Filho de Deus haveria de nascer, eles vieram a Jerusalém. Porquê Jerusalém? Ali estavam os principais sacerdotes, ali estavam os escribas, ali estava a Palavra de Deus. E então eles vieram para saber com exatidão, onde nasceria o recém-nascido rei dos judeus. Sendo instruídos, de que ele nasceria em Belém. Agora diz a Escritura, que a estrela os guia de Jerusalém até Belém. E a estrela parou exatamente na casa onde estava Jesus. E diz a Bíblia que quando viram a sua estrela, se alegraram com intenso júbilo, e entraram na casa, e não adoraram a José, e não adoraram a Maria, eles adoraram o menino Jesus, e se prostraram, e adoraram o Filho de Deus. E diz a Bíblia, que abriram seus presentes, e presentearam-no com ouro, com incenso, com incenso, e com mirra. E isso é profético, porque o ouro é o presente do rei, e eles sabiam que esse menino era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Presentearam-no com incenso, porque sabiam que esse menino era o grande sumo sacerdote, aquele que deveria oferecer a si mesmo, como sacrifício, pelos nossos pecados. Mas ofereceram a ele mirra, mirra era o produto usado para o corpo daquele que acabaram de morrer, preparando-o para a morte, e eles entendiam que esse menino estava destinado a morrer, e morrer pelos nossos pecados. Eles reconhecem Jesus como o Filho de Deus, como o Salvador do mundo, como aquele que veio para dar a sua vida, em resgate do seu povo. E diz a Bíblia, que advertidos, por orientação divina, eles retornaram a sua terra, por outro caminho. Sabem porquê? Todos aqueles que têm um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, nunca mais retornam pelo mesmo caminho. O Senhor muda a vida deles, o Senhor muda a história deles, o Senhor muda o destino deles. A nossa oração é que, diante do Natal que chegou, o Natal de Jesus Cristo, conforme ouvimos as crianças, celebrarem nesta manhã, possamos reconhecer que Jesus Cristo, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o grande e subo sacerdote, é o profeta que veio para dar a sua vida, em resgate do seu povo. E que nesta manhã, você reconheça Jesus Cristo, você se prostre diante Dele, você o adore como Senhor e Salvador da sua vida, e você toma um caminho, um caminho diferente, o caminho apontado por Deus, uma nova vida, uma nova história, um novo destino. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que todos nós hoje, nos prostremos, e adoremos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.